Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do Enem sobre grandezas inversamente proporcionais. Se você apoia esta iniciativa já deixa o seu like, se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura. Você tem a indicação aqui do diâmetro do disco dentado. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal é... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos! Vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? O enunciado pede o valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal. O que nós sabemos? Sabemos que a questão fala sobre bicicleta, exatamente. E na bicicleta você tem ali a coroa, aquela parte circular grande que fica na frente, né? E você tem a catraca, aquela parte circular menor que fica atrás, né? Essa bicicleta aqui, desse ciclista, já tem uma catraca. Foi dito aqui que o ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro. E ele pretende incluir uma segunda catraca. De modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca. A cada volta completa dos pedais. Eu fiz uma figura para explicar isso tudo melhor para você. Aqui nós temos duas situações. O tamanho da coroa em cada uma delas é o mesmo, ok? Mas aqui você tem uma catraca um pouco maior e aqui uma catraca um pouco menor. Observe o seguinte, quando você der uma volta completa aqui, com essa coroa, essa catraca vai se movimentar, concorda? Ela vai girar. Mas observe a segunda situação. Quando você der uma volta completa aqui, essa catraca sendo pequena, você acha que ela vai girar mais ou vai girar menos que essa daqui? Ah, professor, ela é tão pequenina que quando a coroa der uma volta, essa daqui vai dar várias voltas, não é verdade? Pois é. Quanto menor o tamanho da catraca, maior vai ser o deslocamento, porque vai ser maior a quantidade de voltas que ela vai dar. Então, fixado o tamanho da coroa, se a catraca for grande, ela vai girar menos, a bicicleta vai andar menos. Agora, se ela for bem pequena, para cada volta da coroa, ela vai girar bem mais, a bicicleta vai se deslocar mais. De tal maneira que o deslocamento da bicicleta e o tamanho da catraca são grandezas inversamente proporcionais. Exatamente. Quando a catraca é grande, o deslocamento com uma volta aqui, com uma só pedalada, é menor. Quando a catraca é pequena, quando você dá uma volta aqui na coroa, o deslocamento vai ser maior, de maneira inversamente proporcional. Então, a gente tem grandezas inversamente proporcionais aqui. Elas são o deslocamento, que eu vou indicar aqui por D, o deslocamento da bicicleta e o tamanho da catraca, que eu vou indicar aqui por C. Deu para entender? O deslocamento gerado e o tamanho da catraca são grandezas inversamente proporcionais. Bom, percebendo isso, fica muito fácil resolver a questão. E como é que a gente vai resolver, professor? Bom, vamos relacionar aqui o tamanho da catraca com o seu diâmetro, ok? Inicialmente, a gente tem uma catraca aqui com 7 centímetros de diâmetro. Eu vou colocar 7 bem aqui. Vamos dizer que o deslocamento que ela produz corresponde a 100 unidades de comprimento, ok? Por que 100, professor? Porque facilita os cálculos. Então, eu vou imaginar que quando a catraca tem um diâmetro de 7 centímetros, quando você dá uma volta aqui na coroa, ela produz um deslocamento na bicicleta correspondente a 100 unidades de comprimento. Você vai já ver por que que fica fácil assim. Veja só, a gente quer, mudando a catraca, colocando uma outra catraca com um outro diâmetro, digamos que o novo diâmetro seja representado aqui pela letra X, né? A gente quer que o deslocamento seja o quê? 50% a mais, né? A gente quer que a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca. Bom, se o deslocamento a gente estava imaginando que antes era de 100 unidades de comprimento, agora ele vai passar a ser de quanto? De 150 unidades de comprimento, porque a gente quer 50% a mais. Deu para entender? Ah, professor, assim realmente fica muito fácil. Agora, resolvendo aqui, lembrando que a gente tem grandezas inversamente proporcionais, resolvendo aqui, a gente conclui a questão. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Agora, aqui, como as grandezas são inversamente proporcionais, a gente vai multiplicar assim, ó, esse com esse e esse com esse e igualar os resultados. Então, acompanhe, você vai entender. Por um lado, eu vou ter 150 vezes x, que eu posso escrever assim, ó, 150x, e isso deve ser igual a 100 vezes 7. 7 vezes 100 ou 100 vezes 7 é o mesmo que 700, beleza? Deixa eu só mudar um pouquinho a posição disso aqui para deixar mais centralizado. Pronto, assim está bem melhor. Lembrando que x aqui representa o diâmetro da segunda catraca para que o avanço seja 50% maior, para que o avanço, em vez de ser de 100 unidades de comprimento, passe a ser de 150, beleza? Bom, para determinar o valor de x aqui é muito fácil. Basta dividir por 150 os dois lados da equação. Do lado esquerdo, dividindo por 150, cancela com esse e sobra só o x. Agora, do lado direito, tu vai ficar com 700 sobre 150. Agora, a gente pode fazer algumas simplificações para concluir, concorda? Professor, a gente pode cortar um zerinho daqui com um zerinho daqui, né? Exatamente, significa que a gente está simplificando, dividindo em cima e embaixo por 10. Bom, em cima sobrou 70 e embaixo 15. Vamos simplificar por 5. Pode ser, né? Todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Se tu pega o 15 e divide por 5, tu encontra 3. Se tu pega o 70 e divide por 5, tu encontra 14. Então, o novo diâmetro deve ser de 14 terços. Bom, mas a gente quer a resposta na forma de número decimal, né? Você dividindo 14 por 3, você vai encontrar aproximadamente 4,6. Então, o novo diâmetro deve ser de 4,6 centímetros. O item correto é o item C de casa, porque esse é o item que apresenta o valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca. Observe que interessante, a primeira catraca deveria ter um diâmetro de 7 centímetros. A segunda, um diâmetro menor de 4,6 centímetros. Para quê? Para que a bicicleta avance mais. Agora, é interessante a gente perceber que quanto menor for o diâmetro, ok? A bicicleta vai avançar mais, mas o ciclista vai ter uma sensação de maior esforço para que isso ocorra, né? É tanto que naquelas bicicletas cargueiras, se você observar, a catraca tem um diâmetro bem maior, quase do tamanho do diâmetro da coroa, se você prestar atenção. E se você quiser ter um desempenho, uma velocidade maior, embora você tenha um esforço maior, aí você vai ter uma catraca pequenininha assim, né? Bom, isso é quase uma questão praticamente de física, você concorda comigo? Mas que a gente consegue resolver com uma análise matemática. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, você pode compartilhar o vídeo, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Isso vai ajudar o nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!